Pronto? Bom dia, meu nome é Carol Carla Santos e vou perguntar a poesia, que é a primavera Quando a primavera chegar quero apenas quero apenas coisas, regar as flores e cultivar o jardim a terceira coisa é dormir pensando na flor olhando e colhendo com alegria as flores e brincar sendo cada dia feliz, sejamos como a primavera que renasce e fica bem, porque o segredo é que as flores nunca se fecham sempre teremos flores sol e flores Muito bem